Chovia no momento em que ocorreu o acidente envolvendo uma van e uma motocicleta, ambas com placas de poços. De acordo com o condutor da van, ele contornava o trevo do Parque Pinheiros, quando se deparou com um motociclista que seguia no sentido do bairro centro. A porta da van ficou bastante amassada. O motociclista veio no sentido do bairro centro, ele passou pelo canto do redutor, estava chovendo, ele em alta velocidade, não conseguiu parar, colidiu com a lateral da van. Acontece muito rápido, porque a moto, você sabe, é um veículo que desenvolve uma velocidade alta e muito rapidamente, não teve como fazer nada. Ele não teve como parar, veio acertar a lateral da van. Motorista da van sofreu apenas um ferimento no rosto e o da motocicleta ferimentos leves. A polícia militar esteve no local e também o SAMU para dar apoio. Ele foi resgatado pelo SAMU e aparentemente, segundo o médico, não houve ferimentos nele.